Eu não vou me apegar Com as coisas daqui Pois eu sei Há um lugar Que me espera Estrangeiro sou O meu lar é o céu Meu Jesus Vem buscar A sua noiva Se você é noiva, diga isso Ele virá Num piscar de olhar E quem estiver Pronto com Ele Irá Na sua glória Com Ele Sim, Ele vem Ele vem Não mais tristeza Não mais temor Junto com os anjos Cantar eu vou Tigre é o poder Que se entregou Ele vem Ele vem Agora eu riquei Nosso chamado Eu não vou me apegar Eu não vou me apegar Com as coisas daqui Pois eu sei Há um lugar Que me espera Estrangeiro eu sou O meu lar Não é aqui Não, não Meu Jesus Vem buscar A sua noiva Ele virá Num piscar de olhar E quem estiver Pronto com Ele Ele irá Na sua glória Como Ele mora Ele vem Ele vem Ele vem Não mais tristeza Não mais temor Junto com os anjos Cantar eu vou Digno é o poder O noivo Se aproxima Ele vem Ele vem Ele vem Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és De receber Todo louvor Todo louvor Todo salário Então vem Então vem Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és De receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és Te receber Todo louvor Todo louvor Então vem Então vem Ele é Senhor Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és Te receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Ele virá Não piscar de olhar E quem estiver Ou esteja pronto Na sua glória Com Ele morar Ele vem Ele vem Não mais tristeza Não mais tristeza Não mais temor Não, não, não Oh, o signo Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem Ele vira, não busca de olhar Na Sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Na mais tristeza, nunca mais temor Junto com os anjos nós cantaremos Tigre é o Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem 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 Ele vem, Ele vem